E a Secretaria de Segurança Pública divulgou estatística que aponta redução de 31,2% no número de roubos a ônibus do transporte coletivo da Grande Aracaju. Foram 71 casos de assaltos a ônibus em julho, contra 195 em junho. Segundo a APM, a diminuição de roubos a ônibus se deve ao reforço no patrulhamento ostensivo. É, mas para a população a sensação não é bem essa. Na noite de ontem, adolescentes fizeram um arrastão em um ônibus que faz a linha São Cristóvão, Zona Oeste. De acordo com as vítimas, três homens e duas mulheres armados com facas recolheram os pertences dos passageiros e fugiram.